Tudo na vida são histórias. A vida de uma pessoa é uma história também. Assim, o que aconteceu com o Tibérius depois que ele deixou o que era Monte Golfe e Orfeu moribundo, no rumo do que ele dizia ser a sua eternidade, o que aconteceu depois disso também é uma história. Não é fácil para mim contá-la, não é mesmo. Aqui estou eu, esbaforida pelos anos. Cabe a mim narrar essa parte da história e vou fazer isso. Do meu jeito. Do único jeito que eu sei contar alguma coisa. As palavras seriam demais, eu nunca suportei o peso delas. E por isso eu venho contando tudo com fios e agulhas. Eu tive a ideia numa noite, depois que Tibérius partiu, embora esse artifício seja tão antigo quanto Troia. Eu sempre usei a lã e as agulhas para acalentar e proteger. Os filhos pequenos com os seus polovres, as camas com as colchas de lã nas frias noites deste inverno meridional. Mas depois, quando fiquei sozinha aqui em Ladoíva, a amargura alcançando o céu tão alto, a amargura dando voltas em torno de mim como uma gaivota dá voltas ao redor de um barco carregado de peixes, e eu decidi tecer essa história toda. Cores para cada um, vocês já sabem disso, e depois muito, muito amarelo para contar a estranha viagem de Tibérius rumo ao começo da família e também, sem que ele soubesse pela primeira vez na vida, rumo ao recomeço da nossa família. Quase um último suspiro para os Godói de Ladoíva, e então, como um velho corpo que recobra o seu alento, a vida brotou de novo. Foi assim que cheguei à última parte do meu tapete, a última parte dessa história que Flora iniciou com palavras e que eu termino com lã e agulhas. Um tapete também conta uma história, que pode ser lida de muitos modos. A história de Tibérius, a cor amarela dessa minha trama.